Olá minha gente, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos ter um desafio gente Nós temos aqui, olha só, essas duas Barbies e elas estão sem roupa Mas o desafio gente, é fazer roupinhas para elas com massinhas Play Doh Será que vai dar certo Fabiola? Acho que sim Acho que sim Eu escolhi essa morena bonita aqui E você vai com essa galera? É Ai 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 Então tá hein, vamos deixar vocês todas coladas com uma roupinha de massinha Vamos lá Mas antes de começar esse desafio gente, eu vou pedir para vocês darem like e se inscrever no canal Vamos lá Vamos começar o desafio gente, eu separei aqui alguns acessórios Tem um rolinho, tem gatinho para fazer os detalhes da roupa, ok? Ai, você tá aí brincando com seu cachorro né? Beleza, deixa eu acompanhar a Fabiola aqui e depois eu mostro o que você fez com seu cachorro Tudo bem? Tudo bem Temos quatro cores hein Fabiola, azul, esse laranja meio neon aqui vermelho Eu quero a faca, eu quero esse azul aqui né, eu quero a faca A faca já vai começar, ai 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 E essas quatro cores, dá um pouquinho de azul para mim Vamos dividir hein Vamos começar, vou fazer um vestido azul eu acho Vou abrir aqui para fazer uma saia O que que vai fazer filha? Vestido rosa né, porque a Barbie sempre usa várias cores para a posição Ah, a Barbie adora rosa, eu vejo que eu tô de rosa aqui também E eu tô de vestida de Barbie, olha aqui Isso, tá vestida de Barbie, isso mesmo Vou abrir esse rolinho aqui, sabe que vai dar certo aqui? Não Não? Vamos ver se vai dar certo hein, eu nunca fiz isso É Olha, já dá para fazer uma frente da sainha Vou pegar aqui uma faquinha ou uma tesourinha, vamos tentar cortar aqui a massinha Ó, a tesourinha corta Essa tesourinha aqui veio do kit veterinário do Playbook que o Francisco está usando E as Barbie estavam lá no ônibus dormindo Depois vocês voltam, tá Barbie? Olha só, já fiz a frente da saia hein Olha Tá grudando Ai Vai ficar legal Deixa eu fazer a parte de cima assim Aqui tem uns lacinhos ó, dá para nós fazermos uns lacinhos de colocar grudado Quero fazer algo bem estiloso Quero fazer algo bem estiloso Mas é a parte de trás da saia né, não adianta deixar o bumbu de fora É É né Francisco Boa ideia Boa ideia Uhum Uhum E esse teu cachorro aí, tá cuidando bem dele? Uhum É É Duzindo saia com a língua Olha, a Fabiola já está também fazendo o que? É uma conchote, Fabiola? Uma saia Uma saia Uma saia também? Legal Ó Vou abrir mais um pouquinho aqui Ó E vou cortar A tesourinha funciona direitinho na massinha Aham Aham E a parte de trás da saia ó Isso aqui é igual fazer massinha de pastel Eu peguei esse Quem trabalha com confeitaria Tá acostumado né, a parte americana Tá indo bem aí, Fabiola Olha a saia da Fabiola cheia Parece um monte de franja É isso, Fabiola? É Nossa, que estilosa Olha ali, gente Que legal Gostei de ver Gente, eu nunca fiz isso, tá? Eu tava hoje lavando a louça De repente me veio uma na cabeça Será que dá pra brincar? O Pedro Com as bonecas da Fabiola Já vou convidar a Fabiola pra fazer isso comigo Ó A chapa de trás tá quase coberta do estilo Tá ficando muito legal Gostei Vou botar bastante lá sim Vou deixar essa saia Olha Irreconhecida Tá cheia dos detalhes A Fabiola é muito estilosa Ela gosta de roupas bonitas Vou pegar mais um pouquinho Tá quase caindo Tá quase caindo A língua do cachorro Meu Deus, tem cachorro linguarudo É? É É Francisco adora brincar com o Pedro, né Francisco? Uhum 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 Quem será que vai ter a Barbie mais bonita, hein? A roupa mais bonita O desafio é fazer a roupa, né? Mas podemos pedir pro pessoal de casa escrever o que tem achado nas nossas roupas Quem fez a roupa mais bonita A Fabiola é muito caprichosa Eu gostei muito daquela saia dela Tá grudando bem, tá? Na boneca Se você tiver pra Edu em casa E tiver Não precisa nem ter uma Barbie Qualquer boneca Dá pra você fazer a mesma brincadeira É bem divertido Gostoso de mexer Olha que lacinho lindo, gente Vou colocar aqui, ó Acabou 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 Meu Deus do céu Esse cachorro daqui a pouco vai ter uma cobra de língua Maior do que ele Gente, fazer roupinha de boneca com massinha tá sendo muito fácil, divertido Qualquer pessoa sabe fazer, né? Porque as roupinhas de tecido Precisa ter um adulto auxiliando com a tesoura, com a agulha, com a linha Então é difícil pra uma criança fazer Mas assim que massinha, gente, tá legal demais, hein? Vocês no caso deviam fazer E como é que tá a tua saia aí? Olha só A Fabiola fez um laço atrás Uma rosa pink Ai, uma abertura, gente Olha aqui Uma abertura na lateral Nossa Bem fashion E como a gente tá com pouca massinha Eu sugeri pra Fabiola nós economizarmos, né? Eu também quero rosa Só tem isso aqui, gente Não tem mais 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 E aí ela tinha usado todo rosa só na saia E aí eu disse Filha, vamos apertar mais Deixar a massa mais fininha Não tem mais Vamos fazer isso É, mas essa cor eu não quero Não quero rosa Não, você quer bem fininha pra fazer Eu quero um pedacinho assim também Então você vai reservar Esse é seu Uau, tô gostando muito Vocês aí tão gostando? Eu tô Eu tô adorando, gente É muito legal Tá lindo Tá linda a sua filha Parece o que? É praia? É o estilo dela? É praia não Ah, ela tem no top Mostra ali Sobrou rosa, né? Quero mais um pouquinho de rosa aqui Sobrou, é Não fazer assim, por favor Pra arrumar a minha parte de trás, ó Tá? Ai Tá faltando aqui no vestido Um pedaço aqui, ó Olha só que legal Já tem o acabamento E aí eu tiro Só puxo aqui, ó O excesso E aperto Pronto Tudo certo Ficou bonitinho, hein? Gostei demais Agora vou fazer uma pulseira Ainda não Vou fazer umas pulseiras Acho que vou botar um laço aqui em cima E vou fazer também um sapato, né? Deixar ela completa E pra você esse, ó Ai, a mamãe Esse aqui não quer A mamãe tá Você colocou aqui aquelas suas, né? Aquelas caixinhas Tá tudo misturado, né? Aqui, aqui, aqui Uma pulseirinha, hein, gente? É só fazer uma cobrinha Faz uma cobrinha, ó Vem aqui no pulso Enrola, ó Tá pronta a pulseira Show Vou fazer de outra cor, hein? Fazer uma vermelha também, ó Pega um pedacinho pequeno Uma bolinha Na mão mesmo aqui Na cama da mão, ó Uma cobrinha Eu não tô conseguindo fazer um sapato Que nem vai ser tipo uma coisa Não sei, vai tentando E outra pulseira aqui, ó Só apertar em volta do bracinho aqui, ó Só girar, ó E aí tá pronta a pulseira Legal O que mais que eu devo fazer aqui? Quem tá fazendo o sapato nem você? Eu ia fazer um chinelo, talvez Um chinelo? É Porque ela é pra Ayana É Uma sandalinha, né? De dedo Olha só, gente Como já tá ficando Fiz uma bota Eu tenho um coração Um cintinho Ahn Tá ficando legal, né? Você vai apertando Porque às vezes a boneca mexe, né? E a massa pode Às vezes desmanchar uma A área mais Tá muito legal Né? Agora eu vou ensinar vocês a fazerem a bota, tá? O outro pezinho Eu vou cortar Eu vou cortar Eu vou cortar Agora eu vou cortar Olha só, gente Eu acho que a minha já tá pronta, hein, Fabiola? A minha também Eu só tirei um pouco do sapato Porque ele ficava tipo Caiu? É Ah, você tinha feito a sandalinha Ah, gente Vou fazer um colar Ó, uma cobra bem fininha Espera aí Deixa eu levantar o cabelo dela Pra não grudar no cabelo Tá? Ok A massinha A massinha, gente Ela... Depois você pode lavar a bonequinha Durante o banho E aí Né? Você tira o... No caso a parte principal, né? Quando você quiser Depois você vai brincar Você tira E vai sobrar alguns pedacinhos de massinha Mas aí no banho você toma banho com a boneca E deixa ela limpinha Vai embora qualquer pedacinho de massinha Que... Resíduo de massinha que tenha ficado É Boa ideia Olha, gente Colazinho bonito, hein? Faltar o cabelo dela Boa ideia É isso Boa ideia, né, filho? É Pra vocês não perceberam, mas Eu tô de colar Tem uma pulseira, né, filha? Eu tô de colar Ah, de colar também Olha ali Legal Um centinho Com o coração lindo Vamos mostrar pras amigas do ônibus Vamos lá? Nossa Olha como a gente está Olha só nossas roupas, gente Estilosa O que vocês acharam? Uau Ficou muito bom Uau Adorei É Deixa eu testar aí Olha, gente Vamos fazer um desfile de moda Uhum Deixa eu testar isso daí É massinha É massinha Uhum Chegamos ao final de mais um vídeo, gente Esse desafio aqui foi muito legal E se você gostou do vídeo Deixa seu like Se você é inscrito Muito obrigada E se você não é inscrito ainda Se inscreva Passa a parte da família Papa Fran Assim você não perde nenhuma das nossas aventuras E não se esqueçam, hein? Escrevam aí nos comentários o que vocês acharam da nossa brincadeira Do nosso desafio de hoje, hein? Tchau 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 Tchau